Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo de se arrume comigo. Já vai deixando o seu like se você gosta, que aí eu vou gravar mais. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Antes de começar o vídeo, eu tô pedindo pra vocês me fazerem perguntas, porque eu vou responder em vídeo. Então se você tem alguma curiosidade sobre mim, sobre o canal, sobre qualquer coisa, você deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo em vídeo. E é isso, acompanha o vídeo, espero que vocês gostem. Comecei nas minhas sobrancelhas, né? Então eu fui corrigindo elas com essa sombra aí da minha paletinha da Max Love. Vim com o meu corretivo da Ruby Rose também, que eu amo, amo esse corretivo. E eu sempre faço isso pra corrigir as sobrancelhas. Como eu não tenho o primer, né? Eu já coloco também um pouquinho de corretivo nas minhas pálpebras pra fixar, né? A sombra que eu vou aplicar. Eu comecei a aplicar uma sombra bem escurinha, né? Um marrom escuro, quase preto mesmo. E fui espumando. Depois eu venho aplicando uma corzinha, que eu escolhi, né? Puxado pro vermelho. E vocês vão ver que mais no finalzinho que eu dei uma espumada mesmo, geral aí, pra ficar do jeitinho que eu queria. Como eu queria uma coisa bem certinha, né? Então eu peguei o corretivo e consertei todos os cantinhos ali. E deu super certo. Essa técnica é muito boa, eu gosto bastante. Corretivo serve pra tudo, né, gente? E bora, né? Esfumar. Vamos esfumar, vamos esfumar bem. Também apliquei um delineador ali. Fiz meio que um gatinho, que eu acho que combinou super com essa make também. Escolhi também uns cílios, né? Bem bafônico. Acabou que eu não filmei, porque eu tive que aproximar mais o meu olho pra conseguir colar direitinho. Ali na minha linha d'água também apliquei um lápis escuro. E fiz essa iluminação aí. Voltando com o meu corretivo favorito da vida. Vou aplicar nas minhas áreas avermelhadas, fazendo os triângulos, que eu sempre gosto. E depois vou espalhar tudinho. E aí vou pra base, que também é da Ruby Rose. Também sou muito apaixonada com ela. E vou espalhando bem com todo o meu rosto. Ela tem uma cobertura maravilhosa, maravilhosa. E aí eu fui pro contorno, né? Esse contorno que eu uso é da Belly Angel. Assim que fala, eu acho. É algo parecido. Então eu faço um contorno. Não fiz uma coisa muito forte, mas... Uma marcadinha de letra, né? E esse batom maravilhindo, que eu amo também. Esse batom não poderia ser menos, né? Do que da Ruby Rose. Ele é o número 192. Ele é mate. E tem um efeito maravilhoso na boca. E aí fui colocar, né? Os meus acessórios também. Com a make já feita, é hora de escolher um look, né? Um look noite pra comer uma pizza. Então eu escolhi algumas coisinhas não tão básicas, né? Saiu um pouquinho aí do básico mesmo. Coloquei um xadrez com pretinho, com uma calça clara. Vocês vão conferir aí o resultado. Tchau, tchau, tchau. No cabelo eu só passei uma escova mesmo. Não fiz nada. Deixei ele solto. E vocês vão conferir agora o resultado final. E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, tchau.